Del Moro Off, dois dias de mega descontos pra você que ama economizar. É nesta sexta e sábado. Olho de soja lisa 900ml, 6,25. Leite condensado moça-lata, 6,99. Bombom garoto sortidos 250g, só 8,99. Composto lácteo-minho forte mais, 17,99. E filé peito frango sadia, pacote 1kg, só 3,90. São dois dias de mega descontos e grandes produtos. O Del Moro Off, off, off.